Salve Jesus, irmãos! Buscamos diariamente absorver tudo quanto a vida em sua infinita riqueza nos oferece. Em toda e qualquer situação vivida, não importando onde, há uma riqueza a ser absorvida. Esta, quando bem aproveitada, faz o Espírito, ser eterno, transformar-se em um ser melhor, em uma alma melhor, em um espírito melhor. As dificuldades surgidas em nossa vida fazem parte do grande planejamento existente na eternidade de cada ser. A dificuldade é nada mais, nada menos, do que a oportunidade de correção. Correção necessária para continuarmos nessa jornada evolutiva, crescimento, conhecimento, prosperidade. Quando surge o dito ou a dita doença, é a oportunidade que o Espírito, esta força animadora do corpo, tem para mostrar o próprio potencial transformador. Toda e qualquer doença, ela é e vai ser vencida. Toda. Não existe doença eterna. Não. O tempo desta doença no corpo é o tempo necessário de mudança a qual a mesma está a trabalhar no Espírito. Quando o Espírito, em sua consciência, começa a alterar as ações que levaram à manifestação da doença, ela, de imediato, não é mais alimentada. Quando o Espírito retoma a consciência do ser espiritual que é, coordena o seu corpo de forma a mudar, a alterar a situação a qual o órgão está a passar. As instruções, irmãos, são passadas para que o corpo seja animado pelas forças correspondentes às que existem nestas instruções, nestes nutrientes, nestes produtos. Porém, a maior ajuda dada a cada qual é do Espírito para o Espírito. Cada irmão, ao buscar dentro de um trabalho espiritual, recebe imediatamente as forças vibracionais trazidas do plano superior e este, quando consciente, concentrado, dedicado, recebe, imediatamente começa a alterar o estado físico. O pensamento, concentrado no propósito a qual o trouxe no ambiente, começa a emanar forças vibracionais diferentes da que emanava até o momento. Com isto, as alterações são feitas sutilmente. O órgão, imediatamente, começa a se regenerar. Quando os irmãos são instruídos a continuar disciplinadamente, agindo no propósito, este órgão mantêm-se estruturado, recompondo-se totalmente. A cura, irmão, acontece quando há total compreensão do poder concedido por Deus a cada um. O espírito ou a equipe espiritual que se compromete em ajudar, nada pode fazer se não houver a receptividade e o comprometimento daquele a qual vem buscar. As informações são passadas. A compreensão cabe a cada qual. O acompanhamento acontece a todos igualmente. todos os recursos são direcionados para que cada um possa alterar o seu estado, possa mudar a situação. O diferencial é feito pelo comprometimento pessoal. todos os irmãos são acompanhados diariamente, diouturnamente, para que o propósito maior seja alcançado. Acompanhamos, irmão, As mudanças que acontecem minuto a minuto, segundo a segundo. Vemos que aqueles comprometidos mudam a sua forma de agir, mudam a forma de pensar, mudam o corpo. Irmãos, as cirurgias são feitas, mas a manutenção destas requer a disciplina de cada um. No dia de hoje, muitos irmãos passarão por este processo cirúrgico espiritual. É esperado de cada um a compreensão para que na sequência dos dias futuros possa disciplinadamente continuar com o tratamento e alcançar e alcançar a tão desejada cura. Este trabalho estende-se para os irmãos à distância que, concentrados no propósito, recebem da mesma forma a presença espiritual em suas residências, em seus locais de trabalho, onde os espíritos, transmitindo ao teu campo energético, as energias que ora falta, criando este campo vibracional curador, impedindo que a doença ou o problema seja estimulado, ampliado, aumentado, para que, quando em casa, este que está nas condições, recebam o processo cirúrgico ao adormecer. os recursos irmãos existentes no plano espiritual são trazidos e disponibilizados a todos. O diferencial sempre fora e sempre será o comprometimento de cada qual. pedimos que cada um possa ter a compreensão de que estar à frente de tudo o que acontece na própria vida, inclusive a cura estáis vós à frente. Eis sim o ser mais importante para que a cura seja alcançada. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. salve Jesus irmãos. de Deus. Aplausos.